A maioria dos motoristas está redondamente enganada quando vê acender aquela luzinha de óleo no painel, que é uma motoliazinha. Tem até gente que confunde, acha que aquilo é a lâmpada do Aladim e que é para fazer os três desejos, né, quando ela acende. Mas os motoristas têm quase certeza que a luz do óleo acende, às vezes ela pisca só, pisca, não acende direto. Ah, problema do óleo, nível do óleo. Vai no posto, para, puxa a vareta, olha lá o nível, está faltando, completa, a luz apaga. Perfeito! Só que isso pode acontecer uma, duas, três, dez vezes, a luzinha acende porque o nível está baixo. Mas nem sempre que a luz acende é nível baixo do óleo, porque a luzinha não acende porque o nível ficou baixo, ela não está ali para indicar nível baixo, ela está ali para indicar falta de pressão de lubrificação do motor. O que que é isso? Simplesmente quando falta pressão de óleo, quando a lubrificação fica deficiente, o que acontece é que seu motor está correndo grave risco de fundir e o dono do carro grave risco de levar um desfalque desse tamanho no saldo bancário. Então, acendeu a luz, foi lá, puxou a vareta, conferiu, ué, está no nível. Mas como assim? Como assim? É porque o problema é outro. A bomba que joga o óleo no motor pode estar com defeito, torce para ser a cebolinha, aquela que faz acender a luz. Ela pode estar com defeito, fez a luz acender, mas não é nada. O defeito está nela mesmo. Ou o mais grave, tem uma folga exagerada entre partes móveis do motor e o óleo que passa ali não encontrou pressão porque a folga aumentou. E essa falta de pressão é que fez acender a luzinha do óleo. Mas se a folga aumentou, daí a pouco o seu motor vai estar batendo, fazendo barulho de uma peça metálica contra a outra. É o princípio do processo que vai levar o motor a fundir. Então, atenção com a luz do óleo, porque nem sempre a hora que acende a luz é sinal de nível baixo do óleo no cárter. Música